Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da HBO Max e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Minhas Aventuras com o Superman ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série de animação veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animações e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma excelente notícia para quem já assistiu e curtiu demais esse primeiro ano da série, pois ela terá sim uma nova temporada. Inclusive os produtores da série já disseram que já começaram a produzir essa segunda temporada da série que também terá 10 episódios e é por causa disso que eu acredito que o segundo ano da série de animação esteja chegando aqui no Brasil entre maio e outubro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Minhas Aventuras com o Superman? Gosto do que viu? E não veio a hora de assistir a segunda temporada da série? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau!